Já tirou a farda, já guardou. Tá indo pra onde agora? Tô indo pra... Agora eu vou pro Rio de Janeiro, mas... Depois? Eu vou servir lá no Acre. Vai no Acre? O que que tem lá? Ah, você é do Acre? Que cidade? Eu sou de Brasileiro, perto de Rio Branco. Ah, cara, você veio de longe, hein, bicho? Como é que você conseguiu estudar assim lá? Se preparar pra essa? Online? Pela internet? Foi, curso online. Então não é difícil, mesmo quem tá longe. Não, não é difícil. A internet lá devagar é boa? Tem internet boa? Hoje em dia já... Hoje tá melhor. É, tá bem melhor. E foi através da internet que você estudou. Você tá aqui. Parabéns, com a gente. Parabéns, né? Que arma que você vai fazer? Sou de infantaria. Opa, e melhor ainda. Parabéns, viu? Boa sorte pra você lá. Tá. E o senhor tá vindo da onde, chefe? Campo Grande, Mota Grosso do Sul. Campo Grande, longe, veio pra prestigiar também aqui, ó. Sim, sim. Quem que é? O filho? É o Felipe. Felipe? É o Felipe, exato. Felipe fez o quê? Que arma? Artilharia. Olha, excelente, hein? Primeiro infantaria, depois artilharia. Ah, é? É, eu tô brincando. Eu sou infante. Eu fui formado aqui em 1988. Parabéns! É, eu fui formado aqui. Parabéns! Nessa escola. Ótimo. O Felipe nasceu e tal, cresceu soldadinho e soldadinho. Partiu dele mesmo? Partiu dele. Aí depois a gente morava em Rio Preto. Aham. Em Rio Preto tem cursos pra concurso e tudo, né? Aham. Engenharia, tal, medicina, mas não tem curso pra carreira militar. Não tem, é verdade, só online. Aí eu fui no exército, falei que o tenente Cordeiro. Ele orientou? Eu indico o senhor levar pra Recife e o Campo Grande. Como eu já tinha um filho meu aqui em Campo Grande estudando, pra medicina, então a gente voltou pra cá, pra acompanhá-lo. Entendi. Aí foram quatro anos de cursinho. Difícil. Difícil, né? Prova cada vez mais difícil, a medida não subiu bastante. Ele passou na quarta tentativa, então? Passou na quarta tentativa. Era a última? Era a última. A última tentativa? Era a última. E o que que fez essa insistência de repetir na primeira e falar, não vou tentar de novo? Ele prestava, ele queria ser. Aham. E aí foi prestando, prestando e chegava perto. Exato. Aí ele falou, vou tentar de novo. Exato. E o senhor ali ajudando. Nossa, fazendo cursinho, cursinhos bons em Campo Grande. Que bacana. Que a base de Campo Grande, vocês não sabem, é muito forte, né? É, muito forte. É, lá em Recife são... Isso. E São Paulo não. É verdade. Então a gente mudou pra cá, né? Toda a família pra acompanhar. Olha, que bom. E ele vai pra onde agora? Escolheu Olinda. Olinda. Vai conhecer Olinda, maravilhosa. Do lado de Recife, conheço. Conheço. Eu servi em João Pessoa, que é perto. Servi em João Pessoa. Mas eu vim a final de semana em Olinda e em Recife pra conhecer. É um local muito bom. É uma cultura diferente, ele é bom. Ele vai ter... O sargento tem que ter o conhecimento de todas as culturas do nosso país. Sim, sim. Nordeste, o norte, Amazônia, Rio Grande do Sul, Pará e por aí vai. É onde tiver a unidade. Ele tem que ter uma vivência regional. E onde tiver, artilharia, né? Artilharia, isso. Não, não dá. Só depois dele ser promovido a tenente, ele pode. Como eu. Quando eu fui promovido a tenente, a gente pode servir em qualquer unidade, tá? Ele vai ter que cumprir isso daí até subtenente. Até subtenente, ele tem que ficar na arma dele. Infantaria, é... Artilharia, artilharia. Sim. Quando ele for promovido a tenente, ele pode servir em qualquer quartel. Eu não sabia. É porque aí passa a ser... Aprendi mais hoje. Isso, passa a ser quadro auxiliar de oficiais, como eu. Parabéns. Entendeu? Aí pode ir em escola, em qualquer lugar, tá? Então, depois abre o leque. Abre o leque. Sim. Abre o leque. Então, trabalha bastante agora para garantir o futuro, entendeu? Exatamente. É isso, a gente tem que semear agora para colher depois. Não adianta querer pegar o fruto já de casa. Não, não tem como. Não, não vou interromper mais o senhor porque o calor está imenso. Mas olha... Um abraço. O nome do seu filho é? Felipe. Felipe, sargento Felipe. Exatamente. Sargento Felipe. Tem, inclusive, na... Legal. Muito bom. Que o senhor é? Eu sou o Capitão Roda. Capitão Roda. Eu vou falar para ele. Deve conhecer o senhor. Conhece. Eu tenho uma rede social, tá? Perfeito. Chama Brasil Roda. Depois o senhor dá uma olhada. Combinado. Tá bom? Combinado. E emocionante, né? Muito. Aqueles tiros do albuzeiro lá. Isso. Eu sou fã do albuzeiro. Eu registrei tudo isso. Eu também. Mas pena que o celular não capta. Vai lá na minha rede social que o senhor vai ver tudo isso. É Brasil Roda. Brasil Roda. Brasil Roda. Eu vou acessar assim. É Brasil Roda. Qualquer plataforma que o senhor colocar Brasil Roda, já vai ver. Perfeito. É um desenho. É um desenho de uma... Esse aqui, olha. Olha aqui. Vendo esse desenho? Sim, sim. É esse aí, Alson. Vendo aí? É esse. Pode ir lá que o senhor vai ver tudo isso. Roda. Perfeito. Tá? Parabéns para o seu filho. Parabéns para o senhor e para a sua família. Imagina. Deus abençoe aí. Desculpa de ficar o senhor aqui no sol. Faz parte. Faz parte. Nossa, país é tropical. Eu também trabalho desse jeito. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.